Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou a professora Roberta Viana. Irei fazer agora a minha audiodescrição. Mulher negra, cabelo preto, está solto, estou usando um vestido vinho e estou aqui no estúdio da Multirio. Agora sim, vamos começar a nossa aula? E hoje nós temos uma aula de história e o tema da nossa aula é Encontro entre as pessoas. Daniel veio trazendo aí o tema da nossa aula. Então, crianças, hoje nós vamos falar sobre interações sociais. Por que será que as pessoas se reúnem em grupo? Vocês já perceberam isso? Nós temos o nosso grupo familiar, nós temos o grupo escolar, como nós já falamos aqui numa videoaula, não é mesmo? E o que seria interação social? Vocês sabem? As pessoas, elas estão sempre se reunindo para conversar, para interagir, para brincar. Até quando nós brincamos, nós estamos fazendo ali uma interação social, não é mesmo? E isso faz parte da humanidade, essa interação. É uma necessidade que o homem tem, que nós precisamos de estar sempre interagindo, conversando, conhecendo novas pessoas, não é mesmo? Nesse momento eu estou interagindo com você, que está aí de casa assistindo essa aula. Viram? Tudo isso faz parte da interação social. E onde pode acontecer essas interações, vocês sabem? Ela acontece em casa, na escola, na comunidade, não é mesmo? O nosso primeiro contato, a nossa primeira interação acontece em casa. Nós estamos sempre ali trocando com a pessoa que mora com a gente. Isso faz parte da interação que nós temos nesse ambiente doméstico, na nossa casa, no nosso lar. Quando nós convivemos com alguém, nós acabamos pegando os hábitos daquela pessoa, não é mesmo? Por exemplo, na minha família, eles sempre tiveram o costume de tomar aquele cafezinho depois do almoço. E isso foi passando de geração em geração. Minha avó tinha esse hábito, minha mãe, e agora eu tenho esse hábito. E aí, na sua família, qual é o costume, quais são as manias que vocês têm? Conta para mim, eu quero saber, hein? Tudo isso faz parte da nossa interação que a gente tem ali na nossa casa, não é mesmo? Tem família que gosta de se reunir para ver um filme, para brincar. Tudo isso faz parte dessa interação e que é muito importante para o nosso desenvolvimento, não é mesmo? E qual é o outro lugar que nós também temos interação, crianças? É um lugar onde nós vamos para aprender, para ter novos conhecimentos. E aí, você já sabe que lugar é esse? Isso mesmo, eu estou falando da escola. A escola é um lugar muito importante de interação, não é mesmo? Nós vamos lá para aprender e nós trocamos com os nossos pares, com os nossos amigos. Nós brincamos na escola. Na escola é um local onde a gente interage com diversas pessoas. Você conhece a história da sua escola? Sabe por que a sua escola tem esse nome? A escola, na escola a gente conhece diversas pessoas. Quais são as pessoas que fazem parte ali da interação na escola? Você sabe? Nós temos os alunos, os professores, a equipe pedagógica, diretores, coordenadores. Todos esses fazem parte ali da comunidade escolar. E nós estamos interagindo com eles, não é mesmo? As merendeiras, o porteiro. Várias pessoas que nós conhecemos que fazem parte desse ambiente escolar. E nós estamos sempre ali interagindo, não é mesmo? Na escola também nós fazemos amigos, não é muito bom quando a gente chega na escola, reencontra aquele amigo. Tudo isso faz parte das interações sociais. Eu vou compartilhar com vocês agora um pouquinho da escola onde eu trabalhei. Olha aí a imagem. Esses aí são alguns momentos na escola que eu trabalhei lá no bairro de Jardim América, o CIEP Graciliano Ramos. Na primeira imagem eu estou ali na frente do CIEP. Na segunda tem ali alguns alunos interagindo com o mural da sala de aula. E na terceira ali a minha turminha linda. Esse aí é o CIEP Graciliano Ramos. E aí, crianças? Gostaram de conhecer um pouco desse ambiente escolar onde eu trabalhei? Essa é a escola onde eu trabalhava antes de estar aqui com vocês. E aí, você gosta de estar nesse ambiente escolar? Será que tudo aquilo que eu faço na escola eu faço em casa? Não, né? Será que todo mundo pode entrar na minha casa? Não, né? Geralmente a gente só convida quem a gente conhece, nossos amigos. Então, existem diferenças entre os espaços que nós interagimos, não é mesmo? E além da casa, da escola, quais são os outros locais de interação social? Hein, crianças? Vocês sabem? A comunidade, isso mesmo. Como eu falei lá no início. A comunidade também é um espaço de interação. Os nossos vizinhos. Você costuma brincar com alguma criança da sua vizinhança? Então, os seus vizinhos, eles fazem parte da comunidade. São aquelas pessoas que moram próximo a você. E elas também são muito importantes na nossa interação, não é mesmo? Quem não gosta de brincar no parquinho, na praça, com algum amigo da vizinhança? E quando nós estamos brincando, interagindo, nós precisamos também respeitar e ser gentil com as pessoas, não é mesmo? Tudo isso faz parte de uma boa interação. Vamos conhecer agora um espaço onde eu gosto bastante de ir para interagir com os meus amigos, brincar. Eu quero ver se você conhece esse espaço. Olha aí. Esse aí é um espaço também comunitário. Essa aí é uma horta. Você já interagiu nesse espaço? Na primeira imagem, nós temos umas crianças que estão participando ali daquele momento na horta, juntamente com as pessoas que trabalham nesse espaço. Essa aí é a horta de Manguinhos. Ela faz parte do projeto Hortas Cariocas, da Prefeitura do Rio. Essa horta envolve muitas pessoas para cuidar desse espaço, que pertencem a todos que convivem ali. Tem também a horta do Morro da Formiga, na Tijuca. E aí, crianças? Vocês já participaram de atividades numa horta? Tem muitas comunidades onde é desenvolvido esse projeto e que todas as famílias participam dessa interação. Esse também é um projeto da Prefeitura do Rio, que tem vários locais, Hortas Cariocas. Tem escolas também que já estão desenvolvendo esse projeto de horta e esse também é um local de interação. Vocês conheciam? Já participaram de algum projeto de horta aí na sua comunidade, na sua escola? Conta para mim que eu quero saber, hein? E além de você estar interagindo com outras pessoas, nesses espaços nós também interagimos com a natureza, com o meio ambiente, que também faz parte, não é mesmo? Dessa interação. E assim como nós respeitamos e somos gentis com as pessoas, precisamos também respeitar a natureza e cuidar com muito carinho, não é mesmo? Para que ela dure por muitas e muitas gerações. Quando estamos praticando isso, estamos sendo sustentáveis e pensando no futuro do nosso planeta, não é mesmo? E além das hortas, que também fazem parte da comunidade, onde nós podemos interagir com várias pessoas que estão ali, além dos trabalhadores, nós também temos locais onde nós vamos para brincar, para se divertir. E nesses locais também acontecem muitas interações, não é mesmo? Aí nós temos a imagem do Parque de Madureira. Eu costumo ir bastante nesse parque, que vocês podem ver que tem ali uma parte onde tem lagos, tem vários espaços para fazer piquenique. Esse parque, ele fica em Madureira, né? Como o próprio nome já diz, fica no bairro de Madureira. É um espaço de interação social, que eu costumo ir para patinar, fazer um piquenique. E aí, crianças, vocês conheciam o Parque de Madureira? Esse é um local onde eu costumo ir bastante para me divertir. E você, que local você costuma ir para se divertir, para brincar com seus amigos e familiares? Conta para mim. Se você ainda não visitou, vale a pena conhecer o Parque de Madureira. Lá tem parques, tem área de patinação, é um lugar público e está lá disponível para você brincar e se divertir. Combinado? Além do Parque de Madureira, nós também temos as praças. Com certeza, perto da sua casa tem alguma praça e você costuma ir, né? Com amigos, famílias, para se divertir. As praças também são locais de interação. Ali nós vamos brincar, nós vamos estar interagindo com outras pessoas. Por isso, também é um ambiente onde há interação social. Olha aí na imagem. Aí nós temos o Bosque da Barra, a Terro do Flamengo e a Praça Tiradentes. Todos esses locais são locais de interação social. Na primeira imagem, temos o Parque Municipal Bosque da Barra. É um parque que eu gosto bastante de ir com a minha família. Esse é um outro espaço de interação. Ele também foi criado para ser uma reserva ecológica. Na segunda imagem, nós temos o Aterro do Flamengo. É a maior área de lazer da cidade do Rio de Janeiro. Possui vários espaços para brincar e jogar bola ao longo do parque. E gramado suficiente para fazer piquenique, correr e brincar. E a última imagem é a Praça Tiradentes. É uma praça bem conhecida no centro da cidade. As praças são espaços de interação que você deve conhecer muito bem, não é mesmo? E aí, crianças? Tem alguma praça aí perto da sua casa que você costuma ir para brincar e se divertir com seus amigos? Com certeza deve ter, não é mesmo? Quais desses lugares que eu mostrei você conhece? Você já foi na Praça Tiradentes? Já foi lá no Aterro do Flamengo? São lugares incríveis que estão disponíveis ao público para você interagir, brincar, se divertir e conhecer um pouco mais da nossa cidade maravilhosa, não é mesmo? Afinal, a nossa cidade está cercada de praças, de lugares que você pode ir com a sua família para interagir e se divertir, não é mesmo? Mas vocês lembram o que eu falei? Que nesses locais deve haver respeito, você deve ser gentil com as pessoas, cuidar daquele ambiente porque são locais públicos, então a gente não pode jogar papel no chão, tem que cuidar como se aquele espaço fosse meu, afinal de contas ele é meu, é seu, é de todo mundo. Então nós temos que cuidar e zelar por esse espaço que é público, combinado? Se algum amiguinho estiver brincando no parquinho e cair, você vai rir? Não, a gente tem que ajudar, temos que ser gentis. Isso faz parte da gentileza, afinal gentileza gera gentileza, então nós devemos respeitar para ter uma convivência melhor com o outro, não é mesmo? Então não devemos esquecer de respeitar e de sermos gentis com o nosso próximo, combinado? Agora vamos relembrar tudo o que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje nós vimos o que é interação social, que é quando nós estamos conhecendo, aprendendo, convivendo com o outro, tudo isso faz parte da interação social. E nós vimos diferentes ambientes onde acontece essa interação, na nossa casa, na escola, na comunidade, todos esses são locais de interação. E aqui também eu estou interagindo com você, não é mesmo? Hoje em dia nós temos diversas formas de interação. Então, crianças, continuem ligados aqui na videoaula e para terminar eu tenho um desafio para você. Escolha um espaço de interação social e escreva o que você mais gosta de fazer nele. Combinado, crianças? Vocês podem escolher entre a casa, a escola, a comunidade e você vai dizer o que você mais gosta de fazer nesse espaço, tá bom? Foi um prazer estarmos juntos em mais uma aula e continuem ligadinhos aqui no Rio Educa na TV. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí